Aqui é uma fara. Eu vi o preço de adulto, são 12 dólares. Acho que tem tubarão aí. É um lugar que tem de tudo foco. Presente, pra criança. Acho que deixa os pais doidos, porque olha o tanto de coisa, de máquina de joguinho pra criança. Presente, ali ó. Vou filmar, vou mandar parte aí. É um lugar que tem de tudo foco. Camiga, sorrente, tem aquário, tem parque. Aqui tem um aquário. Ele custa 12 dólares pra adulto, 8 dólares pra senhores na área de... Olha o limite de velocidade, 65. Só que não, né? Vestiu nem saiu do lugar. Você tem e deve vir desfrutar neste lugar incrível. Vale a pena vir e desfrutar. Você deve vir e desfrutar deste hermoso lugar incrível. Você tem que vir e desfrutar.